Fica o meu convite pra vocês se organizarem ali nesse sabadão e virem conferir as novidades em conjunto da loja. Tenho outras opções que estão lá que eu ainda não consegui fotografar pra vocês, mas esse modelo tá muito bacana, as duas cores lindas. Esse aqui parece muito com o que eu peguei pra mim que eu fui pra Nova Iorque, que eu fiz até um aerolook com ele, nunca vou esquecer. Com o tênizinho foi tipo mó briga assim o conjunto. Mas eu gosto bastante desse tom, porque ele é um tom que não é tipo nem apagado, nem vivo, né? Ele é como se ele fosse um... não é um telha, ele é um laranja mais queimado assim, sabe? Então eu gosto bastante desse estilo. Achei que os detalhes no off aqui, ó, fizeram toda a diferença, deu uma enriquecida nele. Ele tem esse charme dessa manguinha levemente franzida, a gola também, vestindo bem bonito. Tem o detalhe da barrinha italiana, que a gente adora, tem que dar uma elegância aí pro look. Ó, como veste lindo. Ele é do P até o GG e aí tá disponível no marinho também. Eu vou fotografar os dois pra mostrar aí pra vocês. Olha o detalhe do bege com o off no marinho, como trouxe uma elegância pra ele também. Aquele look, gente, que a gente coloca assim e um laser já tá bem vestida. É naquele crepezinho, né? Um crepe de poliéster que não é uma rota, então. É vida pro trabalho, senta levando, senta levando, você tá impecável no final do dia do mesmo jeito. O detalhe dele aqui é no botão, tá? E aquele estilo também, como eu fiz numa viagem super confortável, que você coloca um tênis, uma jaqueta, um casaco e também você tá arrumada, mas extremamente confortável, porque é essa a ideia. Tchau. Tchau. Tchau.